O Congresso tem 513 deputados federais e centenas de votações que mexem com o país. Os garimpeiros são nossos irmãos trabalhadores e não podem ter os seus bens queimados. Tem gente querendo passar a boiada por cima de você, pois quem vota contra o meio ambiente cria problemas no campo e na cidade também. O instinto do proprietário é defender aquilo que é seu, então nós podemos ter um conflito sangrento. Deputados podem melhorar ou piorar sua vida. E se a Câmara decide o que vai ser do Brasil, você decide quem vai estar lá nos próximos quatro anos. O cidadão de bem tem que usar dos meios necessários para se defender, nem que ele tenha que usar um trator e dar na cabeça do agressor dele. Vá no Ruralômetro para ver quem é quem e ajude a fechar a porteira. A Câmara decide o que vai ser do Brasil. O CIDADE NO BRASIL